Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua companhia. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Essa palavra, sem dúvida nenhuma, ela pode fazer a diferença na sua vida, ela pode abençoar você e pode abençoar mais pessoas. E Deus, Ele quer usar você como um instrumento de bênção na vida de muita gente, sabia? Então, por favor, já clica aí para você compartilhar para o vídeo, compartilhe com todos os seus contatos aí no WhatsApp e no Facebook. Aproveita já, aperta o joinha, aperta o gostei. Inscreva-se no nosso canal, porque assim todos os dias você será notificado dos vídeos que a gente grava aqui. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 8, versículo 38 que diz Será mesmo que você já se envergonhou de Jesus e das palavras dele? Eu acredito que não. Há muitas pessoas me ouvindo que talvez estejam preocupadas com isso. Assim como tem muitas pessoas também preocupadas se porventura pecaram contra o Espírito Santo. Eu tenho um vídeo que fala sobre o que é pecar contra o Espírito Santo. Vou deixar o link para você acompanhar depois aqui, tá bom? Mas tem pessoas preocupadas, meu Deus, será que porventura eu me envergonhei de Jesus, das suas palavras? E às vezes tem pessoa que se sente assim porque de repente um dia um fulano te convidou para ir numa igreja e você que não estava habituado a ir em igreja nem Bíblia tinha. E aí o fulano vai lá e pega uma Bíblia do tamanho de um travesseiro encebada e quer que você saia pelas ruas caminhando com aquilo debaixo do braço. E aí você fica com vergonha. Mas não é de Jesus que você tem vergonha. Sabe por quê? Olha, tem muitas pessoas que usam uma Bíblia grande. É claro que às vezes tem a vista um pouco enfraquecida e ela precisa ler naquelas letras gigantes, letras extra grandes. E aí ela precisa de uma Bíblia grande. Agora tem gente que tem isso para tentar se parecer mais espiritual. Ou seja, ele tem aquele pensamento quanto maior é a Bíblia, maior é a minha espiritualidade. E ele olha para aquele que tem uma Bíblia pequenininha. Ele olha com aquela cara, com aquele ar de superioridade dizendo eu é que sou um cristão autêntico. Você com essa Biblinha, isso nem espada é. Isso é um canivete. Mas olha, eu venho dizer para você hoje que poucas pessoas eu creio que se envergonham de Jesus. As pessoas às vezes têm vergonha é de se parecer com aquele crente fanático que vivia gritando pelas ruas vocês vão para o inferno. E quando passava de repente por eles alguma pessoa fumando ou bebendo eles gritavam queima Jeová. Desse tipo de crente tem muita gente que tem vergonha sim. É muito difícil alguém que tenha se envergonhado é de Jesus. Porque Jesus ele não leva a gente a fazer esse tipo de coisa. Essas coisas são feitas pelos homens. Da mesma forma que Jesus lidou com os religiosos da sua época dizendo vocês deixam de obedecer os mandamentos de Deus para ficar ensinando e obedecendo doutrinas de homens hoje também tem gente inventando muita coisa muita coisa para parecer espiritual e é interessante que a espiritualidade ela se resume a coisas aparentes é o tipo de roupa é o tipo de Bíblia é o tipo de comportamento aparente sendo que a espiritualidade se desenvolve no invisível no interior e não no exterior. Você pode muito bem ter se envergonhado da forma com que se manifesta a entre aspas crença em Jesus porque muitas pessoas querem manifestar a crença em Jesus com pulos com berros com roupas esquisitas com costumes e esse tipo de coisa leva muita gente a sentir vergonha sim mas de Jesus não é fácil da gente se envergonhar não, sabia? Ali quando Jesus disse essas palavras se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras Jesus estava falando com pessoas que o viram e o tocaram literalmente ali elas estavam tendo um contato com o verdadeiro genuíno Jesus Cristo e se elas tiveram um contato ao ponto de até tocá-lo e não quiseram segui-lo não quiseram se render a ele essas pessoas estão com vergonha dele agora eu e você não tivemos esse privilégio de ter um contato com o verdadeiro Jesus Cristo tal qual ele era e é o que é que nós conhecemos de Jesus? aquilo que nos é apresentado por meio da palavra mas até a palavra pode ser adulterada com interpretações erradas uma pessoa pode abrir a Bíblia ler uma coisa e dizer pra você que é outra então o que nós conhecemos de Jesus é aquilo que nos mostram é aquilo que a gente vem ouvindo por meio da religião e lamentavelmente alguns apresentam um Jesus que parece o cara mais chato do mundo porque ele não chega pra completar e trazer alegria pra sua vida ele chega só pra cortar coisas da sua vida porque você não pode fazer isso não pode fazer aquilo não pode ir aqui não pode ir ali não pode, não pode, não pode na verdade Jesus não é esse cara Jesus é alguém que chega não para cortar coisas da sua vida mas ele chega pra trazer uma presença tão maravilhosa tão poderosa tão completa tão graciosa que ele te transforma e aí você não precisa dizer eu não bebo porque não posso eu não fumo porque não posso não, não você vai dizer eu não bebo porque eu me embriaguei do Espírito Santo de Jesus eu estou agora com algo que é muito infinitamente mais poderoso pra me dar alegria eu não preciso encher a cara pra ficar alegre porque o Espírito Santo me alegra eu não fumo não é porque eu sou proibido de fumar eu não fumo porque Jesus ele trouxe pra mim uma alegria um prazer uma satisfação uma calma uma tranquilidade ao ponto de que eu nem preciso fumar pra me sentir relaxado tranquilo ou alegre não, eu não preciso Jesus me encheu de tal forma que ele foi tirando tudo de mim e foi me enchendo com a presença dele eu creio que muitos jamais teriam vergonha desse Jesus esse Jesus que abraça que acolhe que ama que dá oportunidade que respeita as nossas dificuldades e vai nos levando para cada vez mais perto dele e à medida que nós vamos nos aproximando dele as coisas ruins tudo aquilo de mal que nós havíamos absorvido por meio do pecado aquilo vai ficando pra trás vai se desprendendo de nós mas não por imposição por escolha porque é isso que Jesus quer Jesus quer que eu esteja optando por ele o desejo dele é que eu diga Senhor, eu estou contigo porque eu te amo porque eu te quero não é eu estou contigo porque fulano me obrigou porque eu não tive outra saída não, eu estou contigo porque só tu tens as palavras de vida eterna eu creio que você não se envergonharia jamais desse Jesus não é? eu também não vamos orar Jesus Cristo nós te louvamos te bendizemos te glorificamos te adoramos obrigado porque o Senhor veio morar em nós por meio do teu Espírito Santo nós te glorificamos nesse dia e eu quero pedir Senhor se alguém abatido ouvindo essa mensagem se alguém angustiada entristecido Senhor visita essa pessoa agora com a alegria do teu Espírito Santo que ela possa sentir-se abraçada tocada pelo teu poder e que assim ela possa revigorar as suas forças levantar-se e hoje mesmo estar em comunhão contigo e com os irmãos te adorando te louvando te glorificando se alguém enfermo cura Senhor porque tu és a cura Deus em nome de Jesus visita o teu povo que o Senhor derrame bênçãos sobre a vida de todos amém eu quero também fazer a indicação de mais um vídeo que pode abençoar muito, muito, muito a sua vida é o vídeo que está aparecendo aqui clica nele assista esse vídeo e eu tenho certeza que ele vai servir para edificar a sua fé abençoar a sua vida e desde já eu peço a Deus que opere milagres na sua vida que Deus te abençoe amém 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 Amém.